Alô, meus amigos, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham tanto no Instagram como no YouTube. Hoje, quarta-feira, dia 5 de maio, daqui a pouquinho começa o programa Baixar de Esporte aqui pela Santa Cecília TV e você pode acompanhar, já de antemão, hein, pode acompanhar pelo Santa Portal no YouTube e você, além de acompanhar, você pode fazer a sua pergunta. Por que hoje o programa Baixar de Esporte vai receber o técnico Marcelo Fernandes? Mas vamos destrinchar tudo o que ele fez no jogo de ontem, esse trabalho que ele já começa a realizar com êxito no empate contra a equipe do Bragantino. O Santos já jogou bem e ontem acabou goleando o De Strong pelo placar de 5x0. Muita gente, ah, mas o De Strong é a mesma coisa que bater em bêbado. Mas bateu. Se bateu em bêbado ou não bateu, o importante foi vencer. E colocou o Santos no páreo para a classificação da Copa Libertadores. Mesmo porque os resultados de ontem acabaram ajudando o Santos. A vitória do Barcelona frente à equipe do Boca por 1x0 acabou ajudando. Por quê? O Santos pega o Barcelona em casa, o Boca em casa, o Barcelona é fora de casa. Mas pega o Boca em casa e aí o Santos pode tirar a diferença. Porque terça-feira que vem é Santos e Boca. Se o Santos vencer a equipe do Boca Júnior, o Santos vai a seis pontos e iguala com o Boca. Só que o Santos tem o maior número de gols. E aí já fica na frente, já ficaria em segundo lugar. Então, por isso, a vitória de ontem por 5x0 foi fenomenal. E o Santos agora começa a trabalhar forte visando essa classificação para a Copa Libertadores. Amanhã tem Palmeiras. Palmeiras contra a equipe do Santos pelo Campeonato Paulista. O Santos também precisa vencer para continuar na briga. É lógico que a dificuldade é um pouco maior. porque o time do Guarani tem 14 pontos, o Santos tem 10, são 4 pontos a mais. Mas o Guarani tem uma pedreira pela frente, vai pegar a Ponte Preta. É um confronto em que lá em Campinas aquela rivalidade existe em muitos anos. E numa dessa a Ponte Preta pode ajudar o Santos. E o time do Palmeiras, pelas informações do técnico do Palmeiras, vai entrar com mistão. Problema do Palmeiras. O problema é que o Santos tem que ganhar a partida e seguir adiante no Campeonato Paulista também. Então, meu amigo, não perca o programa Baixado Esporte de hoje, que começa às 12 horas, porque tem muita coisa boa. Vamos falar muito do Santos. Vamos falar dessa evolução. E aí fica aquele pensamento no ar. Por que Marcelo Fernandes não pode ser fixado como treinador? Por que não pode ser colocado como técnico do Santos? E não contratar ninguém. Pelo menos esse semestre, o time pode continuar do jeito que está. E ele está fazendo um belíssimo trabalho. E o Santos, com calma, poderia escolher um outro treinador para o Campeonato Brasileiro. Mas nesse momento, eu acho que o Marcelo Fernandes está dando conta do recado. E qual é a sua opinião? Participe do Baixado Esporte. Eu conto com você. Daqui a pouco, 12 horas, na Santa Cecília TV. O programa líder da audiência. A audiência que faz a diferença. É o Baixado Esporte. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro R.